Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu queria mostrar para vocês esse tapete, né? Esse tempo que eu fiz ele, né? Que eu estava querendo pintar para ver como que ia ficar, né? Aí eu fiz essa parte aqui com esses pontos todos fechados, né? Que já com o intuito mesmo de estar pintando ele. Aí hoje eu resolvi pintar para mostrar para vocês, né? Como ele iria ficar, né? Tá vendo que lindo? Agora eu não sei quando lavar, né? Como que vai ser. Mas eu já havia pintado um modelo parecido desse de... Era joguinho de banheiro. Tinha até a caixa da descarga, né? A clopada. A caixa acoplada do vaso, né? Aí eu pintei para minha colega. Só que não foi esse o desenho, né? Esse desenho aqui eu mesma fui fazendo com o pincel. Porque quem pinta sabe, né? Para arriscar isso aqui barbante não é fácil, né? Então eu fiz um desenho assim na minha cabeça. Fui pintando... Fui fazendo com a tinta, né? E terminei agora ali. Como ficou bonito, né? Queria deixar para vocês, né? De inspiração. Incentivo para vocês também, né? Estarem criando aí, né? Tem bastante gente que pinta, né? No YouTube. E às vezes a gente tem que diversificar, né? Nos nossos negócios. Uma hora a gente pinta, uma hora faz crochê, outra hora vai costurar e assim vai. Eu estou aqui na máquina de costura. Olha a bagunça que está aqui. Eu coloquei na coisa da máquina de costura. A máquina de costura está aqui. Aí eu puxei ela aqui para apardar a janela, né? Para ficar claro, né? Porque hoje está chovendo. Está de chuva, né? Aí está difícil, né? De estar gravando. Porque a chuva, né? Ela deixa o dia assim meio escuro, né? A pintura também não está nem assim tão bonita. Porque quando tem mais luz, né? Aí ela fica assim radiante. Fica linda, né? Ela dá até um brilho a mais na filmagem, né? Mas olha aí, pessoal. Gostei do resultado. Queria que vocês me falassem aí o que vocês acharam da minha arte, né? Deixa aí nos comentários. E vamos, né? Criar, vamos diversificar os negócios, né? Pintar, fazer crochê, costurar. E esperar aí, né? Ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos aguardar para ver se vai aparecer algumas encomendas, né, pessoal? Porque a gente faz, a gente demonstra e depois vê o resultado, né? Da nossa, da nossa criação. Olha aí que lindo. Eu estou apaixonada. Eu amo minhas coisas que eu faço. Minhas pinturas, meus crochê, eu gosto demais. Vou deixar bem próximo para vocês verem. Esses aí, ó, são os botõezinhos saindo, né? As flores que ainda vão se abrir. E essa aberta aqui, mais umas folhinhas, né? Outros dois, três botões aqui. E assim foi, né? Criando assim essa... Esse ramo de flor, né? Então, eu queria que vocês falassem aí para mim o que vocês estão achando, né? Dessa... Dessa minha criação. Olha, eu vou deixar bem próximo a flor para vocês verem. Aqui não tem como fazer contornos, né? Assim, para... Ficar perfeito. Então, a gente vai... Passando o pincel aí e vendo o que dá. Porque... Ó, tá vendo? Deixa bem próximo para vocês verem. Não tem um... Uma, assim, definição bem bonitinha, sabe? Não fica, porque é grosseiro mesmo, entendeu? Fica grosseiro por causa do... Do volume, né? Dos pontos. Do barbante. Aí não dá para ficar... Aquela pintura lisinha, né? Vai ficar assim mesmo, pessoal. Ó, vou deixar bem próximo para vocês verem, ó. Como que está a realidade mesmo. As tramas estão bem fechadinhas, tá vendo? Aí eu... Coloquei, né? Bastante tinta, né? Para na hora que... Que ele vai secando, ele vai absorvendo a tinta lá para dentro das tramas do fio, né? Do algodão. E aí vai... Para quando lavar, não... Não ficar espaços, né? Sem tinta. Tá vendo, pessoal? Como ficou? O meu botãozinho ali, ó. Sobressaindo de trás da folha. Outro ali. Foi assim, né? Que fui criando esse... Esse desenho aqui nesse... Tapete. Esse aqui é um tapetinho, né? De porta. Você pode colocar na... Na pia, no banheiro, né? Debaixo da pia, lá. Ou você pode usar também como tapetinho de porta. Aí vai... Da sua criatividade. Esse aqui é meu mesmo. Eu não fiz para ninguém. Fiz mesmo para... Deixar aí de... De modelo, né? De inspiração aí. Que a gente tem que estar criando, né? Tendo... Algumas ideias, né? E colocando elas em prática. Então, a gente tem que... É... A gente imagina. Vai lá e faz, né? Vamos ver o que dá. Se ficar bom. Né? Mas eu creio que esse aqui ficou bom, sim. Porque ele foi até mais fácil de pintar do que o que eu pintei para a minha colega. Porque o que eu pintei para a minha colega já era uma encomenda dela. Ela tinha feito, né? Ela tinha feito meio parecido com esse aqui. Porque era outro... Um modelo assim, né? Com esses pontos fechados. Só que o dela não era um vermelho mais vivo, né? Esse aqui meu vermelho é mais escuro. O dela era um vermelho mais vivo e... E eu tive que fazer o risco do que ela me deu, entendeu? Porque ela já tinha me dado um monte do desenho, né? Aí eu coloquei o desenho que ela me deu. Aí eu acho que já tem uns dois anos isso que eu pintei para ela. Ela me pagou 50 reais na época porque eu pintei o joguinho para ela. Eu pintei a tampa do vaso, a caixa, a tampa da... O tapetinho, né? Do pé do vaso. Não, o pé do vaso não. Tapetinho da pia. E a... A tampa do vaso. Ficou bem lindo para ela o joguinho que eu pintei para ela, né? E por eu ter feito aquele, aí eu tive essa ideia de fazer esse aqui também, né? Para ficar assim, né? Uma coisa diferente porque... São tantas criações aí, né? No YouTube tem muita... Muitos vídeos, né? Muitas... Muitos vídeos de crochê com cada flores diferente, né? Aí eu resolvi trazer a minha flor aqui, ó. Que eu mesma criei. Minha flor de... No tecido de barbante com pintura, gente. Olha que linda. Gostei demais. Assim, foi uma ideia que eu curti. Fui riscando ali com a tinta e foi, né? Foi ficando. Assim, a pessoa não é desenhista, né? Mas... Aí, ó. A gente vai se virando, né? No que dá para a gente fazer. Vamos criando aí. Botar criatividade para florar. Eu achei que ficou bonito, pessoal. Quero que vocês deixem aí nos comentários. Se vocês estão gostando, né? Porque agora também eu tô... Nem fiz mais joguinho de banheiro de barbante, nem tapete, nada. Esse aqui já estava guardado, já. Um dos primeiros, né? Que eu tinha feito. Esse aqui eu só fiz a tampa do vaso. E esse tapetinho. E também tô terminando fazer a parte de trás do porto-papel higiênico. Então, esse vai ser um joguinho para mim mesmo. Para o meu uso, né? Queria deixar para vocês verem aí como que ficou, né? Deixa nos comentários aí, pessoal, para mim. Deixa like se gostar. Deixa deslike se não gostar também. O importante é vocês estarem participando aí, né? E fazendo esse canal aí, né? Para ter engajamento no canal, né? A participação de vocês é muito importante para mim. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí, né? Os comentários. E que vocês me falassem aí o que vocês estão achando, entendeu? É importante, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão no meu canal, que são inscritos no meu canal. Eu pretendo fazer... Está fazendo mais produções, né? E tá divulgando aí para vocês também. Vendo, né? O que eu estou fazendo e... E se inspirarem aí também para fazer, né? Porque... A gente tem que trabalhar, né? Não podemos ficar parado. Temos que produzir mesmo e ir adiante. E isso também, gente, é muito bom pintura, pintar, fazer crochê. Isso traz para a gente uma alegria, uma paz, sabe? Uma satisfação. Então, quem ainda não faz costura, nem pintura, nem crochê, procura estar fazendo alguma coisa dessas. É uma terapia muito boa, sabe? Você viaja assim para, sabe? Para outro mundo, você se desliga, sabe? Uma coisa muito boa para a sua mente. Porque você começa a viajar nesse mundo aí da pintura, no mundo do crochê, da criação ali que você está fazendo, sabe? Porque você vai fazendo e você vai vendo ali como que ficou, sabe? E é bem legal mesmo. Então, pessoal, fica a dica aí, ó. Quem ainda não faz nada, né? Procura estar fazendo alguma coisa, né? E agora com tanto desemprego, né, pessoal? Aí nós temos que estar criando algo para a gente estar podendo ter a nossa renda, né? Nossa renda extra, nossa ajuda ali, né? Porque qualquer dinheiro que já entra para a gente já ajuda na renda familiar, né? Para comprar alguma coisa. Até algum produto mesmo que a gente queira, né? De uso pessoal, né? Um sapato, uma bolsa, uma roupa, né? Uma coisa que a gente queira, né? A gente precisa de tantas coisas, né? Então, às vezes um só trabalhando em casa fica difícil. Aí você é pegando, fazendo algum artesanato, aí você já vai ganhar uma renda que dá para você estar contribuindo de certa forma, né? Porque o que você comprar, seu esposo não vai precisar comprar, porque você já teve o dinheiro, já comprou, já vai ser um gasto ou menos, né? Então, vamos aí, pessoal. Vamos à luta, vamos à luta, vamos na fé, vamos vencer em nome de Jesus. Eu agradeço a todos os meus inscritos do meu canal, que Deus abençoe vocês, que vocês fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, ricamente. E peço que deixe aí, deixe aí o joinha para mim, deixe aí o gostei ou então deixe o dislike também, vocês quem sabe. O que vocês acharem que vai, o que vocês acharem do meu trabalho, sabe? Vocês podem deixar, ou gostei ou não gostei, ou me ajudem aí para ver. Dependendo do que vocês me falar, aí eu vou estar continuando fazendo outras peças, outros desenhos e compartilhando com vocês também, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada mesmo.